Olá, meu amigo, minha amiga, estou novamente aqui para dar aquela dica muito legal e bem caseira para vocês. Você sabe que pode fazer leite de quinoa, que é isso aqui, olha aqui, que é muito nutritiva. O ideal, gente, porque a quinoa tem um leve amargo, o ideal é você, vou ensinar para vocês como fazer o procedimento, mas o ideal é você colocar a quinoa de molho à noite, porque ela cresce muito, ela aumenta muito, você cobra ela com água, são 200 gramas, e vai 200 gramas também de gergelim, você pode deixar de molho os dois, gergelim não amarga não, mas a quinoa tem um leve amargo, mas faz muito bem para a nossa saúde, aliás, todo mundo deveria usar muito quinoa até substituir no arroz, você pode colocar de molho e fazer como você faz o arroz, usando a quinoa, que fica delicioso também. Mas você pega 200 gramas, que nosso objetivo aqui é fazer o leite desta mistura da quinoa com gergelim, que é muito nutritivo para quem tem intolerância à lactose, aqui tem zinco, tem manganês, tem sódio, tem vários minerais, então isso aqui vale a pena você colocar na sua alimentação, no seu dia a dia. Então voltando aqui à quinoa, você coloca ela de molho à noite, cobre ela, no dia seguinte você vai sentir que ela está bem inchada mesmo, às vezes vira um creme, você joga aquela água fora, põe bastante água, cobre bastante porque ela cresce muito, ela suga toda a água. Você joga aquela água fora, dá uma leve lavada na quinoa e coloca no litificador, aqui como se eu tivesse colocado ela de molho, ó, quinoa, 200 gramas. O gergelim, você faz a mesma coisa, porque você bate muito mais rápido. E se você põe de molho, não precisa nem coar. Você vai colocar, aqui eu tenho, meia colherinha de café de sal de cozinha e uma colher de sopa de adoçante. Se você quiser colocar açúcar, fica a critério de cada um. Mas a nossa proposta aqui é fazer um produto saudável, né? Principalmente para quem está fazendo regime. Então, esse adoçante é o forno e fogão, ele é melhor, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar um litro de água. Está vendo, gente? O que falta é informação para a gente ter uma alimentação mais saudável, né? E fácil. Então, vamos bater. Olha, se você coloca de molho, se torna muito mais fácil mesmo. E o ideal é não coar esse leite, principalmente quando você coloca de molho. Então, se você não coloca de molho, eu falo para vocês coar para não ficar aquela... Porque, às vezes, fica alguma sementinha. Mas, se você coloca de molho, ela bate muito bem. Olha só a textura desse leite, gente, ó. Peça o leite, você tirou da vaca mesmo. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Ele espuma. Olha que saúde, olha. Olha, o que fica lá, ó. Sementinha, olha. Está vendo lá, ó. Fica no fundo, ó. Deu para vocês verem aí? Deixa eu abaixar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá? Mas, se você coloca de molho, então, essas sementinhas aqui, ó. Tá? Não vai ter, ó. Está vendo? Olha o leite espumando, Maria. Parecendo aquele leite que você tira da vaca lá no pasto, ó. Que beleza, seu André. Já tem espuma. E qual a receita da vaca? Saúde. Vou experimentar aqui. Gente, mas mesmo assim, sem colocar de molho, aquele amarguinho leve, leve, e o sal e o adoçante, ele quebra. Fica divino. Você deve ferver esse leite, mas se quiser consumir sem ferver também, fica a critério de vocês. Você pode usar vitaminas, fazer tudo que você faz em casa com leite vaca, você pode usar esse leite aqui, que é muito nutritivo, principalmente para quem tem intolerância à lactose. A gente sabe que leite vaca também não faz muito bem para ninguém. Você quer alguma informação? Quer falar com a gente? Qualquer tratamento natural, de qualquer lugar do Brasil, você pode ligar para a gente, até fora do Brasil também. Entra em contato, muita gente fora do Brasil, entra em contato com a gente. É só ligar 011-2950-2304. 011-2950-2304. Se preferir mandar uma mensagem, manda uma mensagem para 011-99162-9753. 011-99162-9753. Queria convidar você para se inscrever no meu canal no YouTube. Se você não conhece, entra lá, vale a pena. Tem um monte de vídeo muito legal, de fitoterapia, de alimentação, que você vai gostar muito. É só entrar no canal André Rezende e se inscrever. Se puder, divulgue com os amigos. Um abraço e até a próxima.